O papel do coordenador pedagógico, para mim, ele é essencial na escola, né? Ele consegue linkar entre diferentes áreas aqui dentro e é um norte para o professor. Elas acabam conhecendo todos os alunos, acabam sabendo das dificuldades, elas auxiliam os professores nas dificuldades das crianças. Muitas vezes a gente pede socorro literalmente para elas. Então, as coordenadoras da escola, elas são assim, a cabeça, né? Elas são as nossas cheques, né? Depois das anos, elas são elas, mas a gente recorre muito a elas. Eles conhecem muito a escola e os alunos, então eles conseguem ajudar quem eles quiserem e quem precisar de ajuda também. Eu acho que, tirando isso, acho que eles são quem puxa a escola. Eu não consigo imaginar uma escola funcionando bem sem coordenação. É peça essencial, é assim que eu defino. Coordenação é a peça essencial da escola. Essas falas que você acabou de ouvir são de pessoas que ocupam diferentes papéis numa escola. Elas mostram visões muito pessoais a respeito do trabalho da coordenação pedagógica. E não é para menos, já que essa atividade é plural e vivida, na prática, de modo muito diverso. Qual a função da coordenação pedagógica no sucesso da aprendizagem dos estudantes? Quem é essa profissional, quase sempre mulher, que muitas vezes sai de uma sala de aula para assumir o planejamento pedagógico de uma escola toda? Como articular os diferentes atores? Essas são algumas das questões que vamos abordar nesse episódio do Na Escola, um podcast para educadoras e educadores. Eu sou a Viviane Anselmo, coordenadora pedagógica na Comunidade Educativa SEDAC e nessa temporada a gente vai falar sobre a coordenação pedagógica a partir do livro Coordenação Pedagógica, Identidades, Saberes e Práticas, que está sendo lançado pela Comunidade Educativa SEDAC em parceria com a Editora Moderna e a Fundação Santilana. O título dá sequência à obra, Direção para os Novos Espaços e Tempos da Escola, publicado em 2022. Nesse primeiro episódio eu vou conversar com a Patrícia Dias e a Tereza Pérez. A Patrícia é diretora na Comunidade Educativa SEDAC e organizadora do Novo Livro. A Tereza é cofundadora e presidente da Comunidade Educativa SEDAC, além de idealizadora e coorganizadora dessa nova produção. Olá Patrícia, olá Tereza, tudo bem? Olá. Vamos começar por você, Tereza. A pergunta, né? Por que um livro para o coordenador? Porque eles merecem. Merecem muito mais que um livro. O próprio nome diz, co-ordenar. Coordenar vem do latim, coordinare, que significa colocar em ordem, organizar, ligar. E o prefixo co significa fazer junto, significa parceria. Então, coordenação tem tudo a ver com isso, né? O papel do coordenador, ele é central na escola, porque ele é o guardião do currículo com foco na garantia dos direitos de aprendizagem. Também é responsável pela articulação de todo o trabalho pedagógico, pela condução na formação em serviço dos docentes, pela parceria com a direção escolar, pelo contato com a comunidade, enfim. E mesmo sendo evidente o seu papel, e tão essencial, ainda há pouquíssima produção dedicada ao coordenador e à coordenadora escolar. Então, essa foi a razão da gente ter feito essa parceria para fazer o livro de coordenador. Que bacana e que boa introdução, né? Para a gente entrar agora nos assuntos que o livro traz. E Patrícia, o livro, ele apresenta o coordenador pedagógico como o grande articulador do projeto político-pedagógico da escola, que organiza o processo de formação de professores e que estabelece parcerias com toda a comunidade escolar. Tem tudo a ver com o que a Tereza estava falando. Mas a gente sabe que não é essa visão que muitas pessoas têm do coordenador, né? Por quê? Olha, Vivi, nós já avançamos muito nos últimos anos, pois a função do coordenador já está mais presente na maioria das redes de ensino. Tem variadas nomenclaturas para denominá-lo. Às vezes, supervisor, técnico pedagógico, orientador, professor de referência. São variadas as nomenclaturas. Porém, o foco da sua atuação ainda, como você mesma disse, é visto de muitas maneiras. Há muitos que ainda veem o CP como um antigo inspetor escolar, aquele que tinha a função de apoiar os professores com a disciplina dos estudantes ou na organização geral da sala de aula. Às vezes, também ele é visto como um burocrata, que auxilia o diretor só na parte administrativa da escola. Isso provavelmente acontece porque ainda não se conseguiu, na maioria das situações, as condições ideais para o coordenador assumir com mais intencionalidade o seu lugar pedagógico de acompanhar a formação dos professores e também a aprendizagem dos estudantes. Então, o coordenador, ele é, em geral, uma professora ou um professor que fez uma graduação, uma formação inicial e não teve uma especialização naquelas funções específicas do coordenador. Então, ele vai aprendendo na prática e usando, claro, uma parte dos conhecimentos que são os mesmos dos professores, por exemplo, os conhecimentos didáticos, os conhecimentos para avaliar os estudantes, mas ele precisa mais do que isso, ele precisa de conhecimentos de outras naturezas. Relacionado, por exemplo, às relações interpessoais do trabalho, ele lida com muitas diferentes pessoas, muitos diferentes profissionais. Ele também precisa ter conhecimento em relativo às estratégias formativas. Então, por exemplo, observar uma aula, fazer uma reflexão, uma tematização sobre aquela aula, pensando seus pressupostos. Ele precisa saber como orientar um planejamento pedagógico que seja articulado com o currículo, enfim. Outras tantas conhecimentos aí que são específicos da função dele. Então, como ainda não são garantidas essas condições de trabalho, ele precisa avançar, acho que de forma geral, e conseguir focalizar suas atividades no acompanhamento dos docentes e na aprendizagem dos alunos. E também precisa ter seus próprios espaços formativos, né? Ele precisa estudar, também se planejar, ter uma rotina que privilegie esse olhar cuidadoso para a necessidade das aprendizagens de todos. Além disso, trabalhar junto ao diretor da escola, formar aí uma dupla gestora e trocar com outros profissionais, outros coordenadores que possam existir na própria escola ou em outras escolas da mesma rede. Esse termo, né? Dupla gestora que a gente tanto usa, usa bastante no livro também. Queria comentar um pouco sobre isso, né? Tereza, o livro, ele vem de uma sequência de uma coleção de publicações voltadas para diretor ou diretor, que trabalha muito em parceria com a coordenação, com tudo isso que a Patrícia foi trazendo. Tanto que a gente tem esse termo dupla gestora. Você pode comentar um pouquinho a importância dessa parceria? Bom, primeiro eu vou falar da importância dos livros. Porque acho que, assim, os livros que a gente produziu com a Fundação Santillana e com a Moderna, aliás, toda a nossa produção, ela parte de uma visão de mundo, de uma visão de educação, pautada num desejo de uma sociedade que promova a dignidade na vida das pessoas, na vida do planeta. E, por isso, a gente trabalha pela transformação social, pela contínua melhoria da educação, pela contínua melhoria da convivência entre nós e de nós com esse planeta. Então, acho que os livros, eles sempre têm, toda a produção tem esse eixo, né, de trabalho. E no que tange à gestão escolar, a gente identifica como viável a gestão democrática representativa e participativa. Então, na gestão democrática, as pessoas participam, elas decidem coletivamente o que é para ser feito. E, por isso, tem um resultado a corresponsabilidade, o desenvolvimento da autonomia, do pensar, do refletir, de analisar diferentes pontos de vista e, a partir daí, assumir os caminhos de maneira consciente. Então, a dupla gestora, ela é fundamental nessa gestão democrática e participativa, porque é o diretor e o coordenador trabalhando conjuntamente, né? Então, daí essa relevância mesmo da dupla gestora. E por que a gente não trabalha com uma gestão autoritária? Eu mando e você obedece. Porque, dessa forma, a gente desenvolve a heteronomia, que é ser regido por outro. Não é construir coletivamente, não é parceria com a coordenação, né? É um autoritário mesmo. Também, a gente não se pauta por uma gestão meritocrática, né? Como que a gente vai ficar beneficiando os melhores dentro da escola, né? Então, qual é o nosso papel na escola para trazer essa ideia de uma sociedade mais digna, de uma convivência mais harmônica entre nós, de uma solidariedade, de justiça, enfim. Então, numa gestão democrática, a dupla gestora, diretor, coordenador, eles assumem papel central nessa condução da estrutura e funcionamento da escola. Então, dialogar e conduzir as ações em torno do convívio escolar, da otimização do tempo, do espaço, das condições para a realização da oratividade, do encaminhamento a partir do acompanhamento das aprendizagens, o que fazer com a distorção e idade séria, demanda um diálogo com a coordenação, da direção com a coordenação para que se assumam os passos, né? Para que se faça o planejamento. Então, há uma dependência muito grande da coordenação pedagógica, que ela não pode se distanciar das questões administrativas e vice-versa. Então, a gente pode fazer uma analogia. A direção escolar, ela pode decidir sozinha se vai comprar mesa e cadeira para a sala de aula ou vai comprar cadeiras para que sejam fixadas em fila. Então, uma sala organizada em fila, ela visa um trabalho individual. Fixada é para ser individual mesmo, não é para ninguém se mexer. Já uma sala com as carteiras organizadas em grupo e com flexibilidade, elas visam o debate, visam a troca, visam o trabalho mais cooperativo, uma integração, que é tudo aquilo que a gente quer. Então, acho que assim, para a dupla gestora, sempre é essencial pensar que tudo que ocorre na escola tem que ter uma intencionalidade educativa. A gente sempre deve se perguntar o que a gente está ensinando com isso. Vamos fazer isso? O que nós estamos ensinando? Em todos os momentos da escola, em todas as ações da escola. Que bacana você ter começado sua fala pelos livros e pelo nosso desejo de que eles apoiem o fortalecimento de tudo isso que você foi falando em seguida, dessa parceria, dessa gestão colaborativa. E acho que vai ser muito legal que eles possam ser estudados juntos, que os conteúdos possam se complementar e se relacionar. E aí, Patrícia, a Tereza foi falando da importância dessa parceria com o diretor e a diretora. Mas a gente sabe, no livro, a gente contempla bastante, principalmente nesse capítulo, as diferentes relações que o CP precisa estabelecer com toda a comunidade escolar. E que não é pouca gente, né? Além da diretora do diretor. Os estudantes, professores, os familiares irresponsáveis, outra coordenadora pedagógica, no caso de haver mais de uma na escola, profissionais intersetoriais da rede de proteção à criança e ao adolescente, que podem ser psicólogos, assistentes sociais, conselheiros tutelares, a equipe técnica da Secretaria da Educação. É bastante gente para se relacionar. Como que a gente faz para estabelecer relações colaborativas, continuando nesse princípio do que a Tereza trouxe, com todos esses atores? Então, nessa gestão democrática, que a Tereza bem enfatizou, é preciso assegurar as parcerias de forma colaborativa. Então, é essencial para o trabalho da coordenação pedagógica que haja uma harmonia nesse trabalho cooperativo e que seja centrada naquilo que é o mais importante da escola, que é a aprendizagem de todos e todas as estudantes. Então, essas relações, elas se estabelecem no dia a dia do exercício da profissão, por meio das diferentes atividades que o coordenador exerce. Por exemplo, para ele trabalhar na garantia do desenvolvimento do que está proposto no currículo, num currículo da cidade, num currículo da escola e no projeto político-pedagógico da escola, o coordenador precisa ter encontros regulares com o diretor da escola, porque ali eles vão estudar os documentos orientadores das instâncias governamentais, aqueles que foram produzidos no próprio contexto da escola e vão acompanhar junto com os demais educadores para ver se os estudantes estão avançando ou não naquilo que é esperado. Nesse acompanhamento das aprendizagens dos estudantes entram também os familiares, os responsáveis por eles que são atores super importantes na relação com o coordenador pedagógico também. Ele precisa interagir com eles, estabelecer parcerias produtivas no apoio ao processo de cada estudante. Cada estudante vai ter uma necessidade específica e essa relação e interação com as famílias é essencial. Um outro exemplo é quando o coordenador está atuando para a formação continuada em serviço dos professores. Então, ali ele também precisa ter encontros regulares com a direção da escola para estabelecer esse plano de formação e como que vai se dar esse processo formativo, que planejamento vai ser feito, como que vão ser estabelecidos os tempos e os espaços dessa formação e precisa ter um tempo dele na sua rotina assegurado para poder observar o docente em ação em sala de aula porque as relações que ele vai estabelecer nesses espaços de reunião pedagógica precisam ir e voltar para o que está acontecendo em sala de aula. Agora, é importante destacar que não basta estabelecer, garantir o tempo para esses encontros acontecerem. É preciso pensar em como esses encontros vão se dar, como as relações interpessoais vão acontecer nesses espaços. Então, é preciso manter uma coerência entre aquilo que é enunciado no projeto político-pedagógico, muitas vezes dizendo que queremos que os estudantes sejam respeitosos uns com os outros. Então, os profissionais também precisam garantir que o clima entre eles seja pautado pelo respeito. Se lá no nosso projeto político-pedagógico está dizendo que queremos que os estudantes sejam críticos, participativos, também temos que organizar as pautas, os encontros entre os educadores de forma que haja espaço para essa participação. Se um coordenador provoca reflexões com o professor conversando com ele, ele apontando que as aulas dele, por exemplo, estão muito expositivas, ele também precisa se autoavaliar e pensar. Será que nos encontros pedagógicos ele também não está expondo ideias e esperando que os professores assimilem de forma passiva aqueles conteúdos que ele está desenvolvendo ali? Então, há muitos conhecimentos para serem desenvolvidos, colocados em prática nessas relações para que, de fato, sejam relações profissionais, relações democráticas que sejam potentes e também muitos cuidados e habilidades que o coordenador precisa desenvolver para cuidar da delicadeza das relações interpessoais. E é bem disso que a gente trata, né, no primeiro capítulo e que é intitulado Identidade Profissional e Relações de Trabalho. Como o título já diz, a identidade se constrói no cotidiano e nas relações de trabalho como você foi trazendo, né? Então, eu vou aproveitar para contar um pouco de como o livro está estruturado, lembrando que ele fica acessível para download gratuito e que a gente vai deixar o link na descrição. Então, após esse primeiro capítulo que aborda toda essa temática da identidade, os capítulos 2 a 6 seguem contemplando a atuação da coordenação pedagógica a partir de diferentes temáticas e que contemplam muito disso que a Tereza e que a Patrícia foram falando. Então, organização de tempo e rotina, a formação continuada em serviço, a formação do próprio coordenador também está lá em um dos capítulos, a articulação das aprendizagens e, por fim, a função do CP na avaliação dessas aprendizagens. Em todos os capítulos, a gente tem uma estrutura que se repete e que organiza o conteúdo, né? Uma introdução, uma sessão de análise do contexto que ajuda a olhar para a sua realidade a partir do tema, tem uma sessão que é mão na massa que a gente gosta muito, né? Que traz sempre uma proposta de intervenção prática e manutenção, por fim, que tem indicações de como assegurar continuidade do trabalho, que também é algo bastante importante, né? Então, essa ideia prática do mão na massa que eu falei que a gente gosta muito porque vai olhar ali para o cotidiano, é uma sessão que está lá em todos os capítulos. Você pode contar um pouquinho, Patrícia, o que esse primeiro mão na massa propõe para a gente ter vontade de ir lá e saber mais? Bom, nesse primeiro capítulo, mão na massa vai propor um projeto institucional, um projeto de toda a escola, intitulado A Formação Docente e o Fortalecimento das Relações na Escola. Então, os participantes principais desse projeto são os coordenadores pedagógicos em parceria com a direção da escola e com os docentes. O foco principal é fortalecer a atuação do coordenador na articulação das redes de aprendizagem na escola, qualificando as relações estabelecidas nesses espaços de forma colaborativa, como a gente vinha falando, e privilegiando os espaços de formação docente dessa maneira. Então, a sugestão é que esse projeto inicie junto com o ano letivo, se possível, e que seja um espaço de acolhimento, de escuta, de entrosamento de todos na equipe e que esse projeto perdure durante todo o ano com diferentes ações. Então, lá a gente indica ações que podem ir progressivamente acontecendo durante o projeto. Então, a indicação é que em todas as etapas seja privilegiada a relação dialógica entre todos. Então, o importante é que todo mundo se sinta incluído, que seja, de fato, uma construção coletiva que faça sentido para todos. Então, assim, a gente acredita que essa rede de aprendizagem vai se estabelecer. Enfim, é um projeto que indica etapas para a construção de um plano formativo, pensando em primeiro lugar em parceria com a direção da escola e depois com toda a equipe docente, levando em conta as necessidades formativas do grupo e que precisam ser assumidas pelas ações formativas que vão ser lideradas pelo coordenador, mas que vão ser construídas coletivamente, ganhando espaço e a intencionalidade que a Tereza tinha dito ali que precisa ter a todo momento no dia a dia da escola. Muito bom. Fica o convite, né? Vale a pena conferir o projeto todo na íntegra, lá no livro, no capítulo 1. E agora, a gente perguntou também para a Karine Escabora, especialista em formação da Moderna, nossa parceira, nessa e outras publicações, sobre a importância de produzir materiais voltados ao coordenador pedagógico. Então, agora, vamos ouvir o que ela pensa sobre isso. O coordenador pedagógico tem um papel muito importante na escola. Dentre as suas ações, ele apoia os professores na estruturação e reflexão das suas práticas, é ele quem propicia momentos formativos durante as reuniões pedagógicas, e assim como ele está para o professor, também auxilia a direção no gerenciamento do ensino e da aprendizagem. Nesse sentido, produzir materiais que repertoriam, formam, nutrem esse coordenador, tornam suas ações mais conscientes e então ele promove maiores oportunidades de aprendizagem. Não só entre os professores que estão em parceria, construindo o fazer pedagógico, mas também para os alunos que se beneficiam das aulas, projetos, sequências didáticas mais significativas e eficazes. Um coordenador que visualiza um material elaborado especificamente para ele, se sente acolhido e valorizado. Ele engaja e motiva toda a comunidade escolar. E é esse um momento muito oportuno para a apresentação dessa temática. Mais do que nunca, o coordenador precisa de referenciais atualizados, novas ideias, perspectivas, caminhos para enfrentamentos dos desafios que estão postos. Ferramentas para a formação desse profissional são investimentos que, com certeza, trarão resultados positivos para a educação. E já que estamos falando aqui sobre a identidade do coordenador pedagógico, nada melhor do que conhecermos de perto a experiência de um profissional. Estou falando do Evandro da Cruz Bastos, professor do Ensino Fundamental da EMF Jardim Primavera em Hortolândia, no interior de São Paulo, que tem uma trajetória na coordenação pedagógica. Ele participou do curso da Comunidade Educativa SEDAC de Extensão Universitária à função do CP na construção de uma escola integradora, em parceria com a Faculdade do Educador. Ele vai contar para a gente um pouco sobre como o coordenador se relaciona com os diferentes atores. Direto da escola. Bom, falar da identidade do coordenador é uma tarefa por si só bastante extensa, mas eu vou trazer alguns pontos aqui em linhas gerais que me ajudam a entender e constituir o papel dessa figura na escola. Em primeiro lugar, a gente precisa considerar que o coordenador se constrói dentro do espaço e da dinâmica da escola e na comunidade em que a escola está inserida, uma vez que não há um corpus teórico tão abrangente sobre o exercício dessa função na escola. Então, existe uma preocupação que é mais recente na literatura sobre a função do coordenador, mas ela ainda está em estágios bastante iniciais. Também, a gente precisa considerar que a forma de ingresso desse profissional pode se dar por diversas formas. Isso também vai determinar, vai definir a sua identidade. É possível que esse ingresso se dê através de concurso público, e aí nessa situação o coordenador ele não vai ter necessariamente, ele não vai ser conhecido pelos seus membros, os colegas de trabalho, professores, diretor, comunidade. Pode acontecer também desse ingresso se dar através de eleição. Existem prefeituras que adotam a modalidade de eleição e aí o profissional apresenta um projeto, a sua intenção enquanto coordenador e passa para uma votação que conta com a votação com o diretor e professores da unidade escolar pretendida, e tem também por meio de indicação ou concurso interno, em que a rede faz esse processo de forma mais interna. Independente dessas formas de ingresso, o coordenador precisa ter um olhar sensível para a sala de aula, mas também para a comunidade em que ela está inserida. E também um cuidado muito grande em estabelecer uma interlocução com o diretor, porque nós estamos falando de uma gestão que é essencialmente pedagógica, e portanto ela não deve se diluir só em questões do cunho da gestão e também não deve se confundir com ela. Então, a construção de uma rotina vai delinear essa identidade de forma muito mais potente do que se não houver uma rotina e um campo delimitado de atuação desse profissional. O relato do Evandro ilustra e retoma alguns desses elementos importantes dessa constituição profissional do CP que a gente estava falando, e a importância dessa articulação com outros atores da escola e que a coordenação se aprende e se constrói nessa prática desde ali do ingresso de como você inicia na coordenação. Tereza, você gostaria de comentar um pouco da fala do Evandro? Quero sim, gostei muito da fala do Evandro e eu quero observar ainda que a escola é muito dinâmica, porque sempre está entrando novas crianças, novos estudantes com demandas diferentes, com repertórios diferentes. advindos de comunidades diferentes também, com demandas curriculares, com questões a respeito da convivência escolar também. Então, a escola, quer dizer, essa dinâmica da escola é muito intensa. Eu acho que o coordenador precisa construir esse papel, lógico, fazendo todos esses links que ele contou, que ele comentou, mas acho que não é só o coordenador, eu acho que todos os educadores mesmo, os educadores, os funcionários, os professores, o diretor, porque, pensa, nós dentro da escola a gente vai envelhecendo e as crianças e os estudantes são sempre jovens e estão sempre vindo com novas demandas. Então, essa dinâmica demanda que a gente não pode parar, você não pode estacionar e falar assim, ah, não era assim, não, eu fazia assim, dava certo, eu fazia assim, dava certo, não dá mais, porque são outras crianças, são outros jovens. Então, essa dinâmica ela é muito intensa e demanda essa construção contínua de todos os adultos que estão dentro da escola, né? Que bacana a gente terminar pensando, né, que a gente está chegando no final agora, mas terminar pensando nessa renovação que a escola sempre traz e que nos coloca muitos desafios, mas também nos forma continuamente, né? Então, muito bacana a gente finalizar com essa fala, mas para encerrar, encerrar de vez, chegou a hora da gente trocar, compartilhar dicas, então gostaria de pedir para vocês deixarem alguma dica de leitura, de filme, vídeo, podcast, algo que vocês tenham visto recentemente e que possa ajudar na continuidade da reflexão sobre essas questões. Então, quem quer começar, Patrícia? Eu queria indicar a própria live que está sugerida no capítulo 1, que é o que a gente comentou mais hoje. Lá no capítulo 1 do livro, é uma live que a gente realizou com a coordenadora Paula Estela e com o especialista Alexandro Santos sobre as funções do CP. Então, é uma conversa que eles tiveram bem gostosa, que vai aprofundar alguns dos itens que a gente comentou aqui. Essa live você pode encontrar no canal do YouTube da Comunidade Educativa Sedac, o Sedac Vídeos, e a gente vai deixar também o link aqui na descrição para você acessar. Ótima dica, muito bom, vale a pena conhecer esse vídeo. E você, Tereza, tem alguma dica para a gente? Eu tenho uma dica de literatura. É uma autora mineira, maravilhosa, chamada Carla Madeira. Ela fez, escreveu três livros, pelo menos os três que eu li. Tudo é Rio, Véspera, e o último é A Natureza da Mordida. São livros que a gente não consegue largar, daqueles que você fica lendo, 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 dica maravilhosa. Eu preciso ler o último, só falta o último, já anotei aqui para não esquecer. E com essas dicas a gente chega ao final do oitavo episódio do Na Escola, um podcast para educadoras e educadores. Foi um prazer ter vocês aqui no programa. Eu queria agradecer, foi um prazer enorme estar aqui trocando com vocês sobre a potência do coordenador pedagógico, da coordenadora pedagógica. Ótima também. Agradeço muito viver essa conversa com a Pathy também. Boa leitura, acho que vocês vão gostar muito, tá ficando muito bacana esse livro. Imperdível, né? Esse convite. Muito obrigada, gente. Mais uma vez, Patrícia e Tereza, a gente agradece também a você que nos acompanhou aqui na abertura da segunda temporada do podcast Na Escola. Esse é um projeto da Comunidade Educativa SEDAC, em parceria com a Moderna e a Fundação Santilana, com discussões trazidas do livro Coordenação Pedagógica, Identidades, Saberes e Práticas. E se você quiser baixar o livro, é só acessar os sites moderna.com.br barra Moderna Amigos ou comunidadeeducativa.org.br na área de publicações. A gente vai colocar os links também aqui na descrição do podcast. E aproveita para seguir o nosso canal nos tocadores de podcast para receber o aviso de novos programas ou acesse o YouTube da Moderna. Muito obrigada e até o próximo episódio. e até o próximo episódio.